Prezados irmãos e irmãs em Cristo, saúde, paz e alegria. Quinto domingo da Páscoa, dia das mães. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao paz, senão comigo. A liturgia desilumina, convida-nos a refletir sobre a igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros concluam o caminho, o caminho do ressuscitado, dando testemunho do plano amoroso de Deus para todo o mundo. O Evangelho procura definir a igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos, isto é, dos batizados, que seguem o caminho de Jesus, na obediência ao Pai e no dom da vida aos irmãos. Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica, dão-nos-se de suas palavras, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho deste domingo apresenta-nos uma catequese sobre o caminho, o percurso que Jesus percorreu e que é a mesma estrada que os discípulos são convidados a percorrer. O plano da salvação de Deus, fundamentalmente, é estabelecer com a humanidade uma relação de comunhão e de amor. Por isso, Jesus veio ao mundo, para tornar as pessoas vias de Deus. Como é que Jesus concredizou este plano e armou a sua vida no meio do seu povo e ofereceu a todos, ofereceu a todos o seu imenso amor, nesse caminho de vida em plenitude. Ou seja, viver na obediência total aos planos de Deus, no amor aos irmãos e irmãs. O contexto do texto é a última cena. Na cena de despedida, Jesus, depois de instituir o sacramento da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e dar-nos um mandamento novo e lavar os pés, Ele faz um grande discurso. E nós chamamos de testemunho pleno de Jesus, ou testamento espiritual de Jesus. Portanto, são orientações fundamentais para a nossa vida de cristãos. na ceia de despedida, aqui o nosso texto espetelho, Jesus está para concluir o último arco da lição que o Pai lhe confiou. Falta oferecer aos discípulos a última lição, a lição do amor, que se dá até a morte. Falta também o dom do Espírito, que capacitará os fiéis para viverem com Jesus. Para que esse último arco se cumpra, Jesus tem de passar pela morte e morte de cruz. Assim, após sua resurreição, Ele voltará aos céus, para que todos possam fazer parte da família de Deus. Nessa família, há lugar para todos. Por isso Ele diz, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Então, qual é o caminho que precisamos percorrer para fazer parte da família de Deus? A resposta é simples. Basta entrar e perseverar no caminho, no caminho de Jesus. Isto é, espelhar-se na sua vida, nos seus gestos, de amor e bondade. assim, ao fazer o caminho com Jesus, vamos ao encontro da verdade e da vida em pleno mundo. Ainda, ao identificarmos-nos com Jesus, nós estabelecemos uma relação íntima e familiar com o Pai, porque o Pai e Jesus são um. O Pai está presente em Jesus. Quem adere a Jesus, estabelece com Ele laços de amor. Já faz parte da família do Pai, porque Jesus é o Deus que veio ao nosso encontro, pois as obras de Jesus são as obras do Pai. o Seu amor é o amor do Pai. A vida que Ele oferece é a vida que o Pai dá a todos. Mas, Jesus não é somente o modelo do caminho. ao mesmo tempo, Ele oferece como tom a força vital, o Espírito, para que as pessoas possam percorrer o caminho. Ele é o Espírito do Senhor que renova e transforma os viés. Torna-os no novo, que é Jesus. Configurados ao ressuscitado, vivem na obediência a Deus e no amor aos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a família de Deus, isto é, a Igreja. É uma comunidade santa, embora formada por homens e mulheres, pecadores, pecadoras, é uma comunidade estruturada hieraricamente, mas, por um serviço da autoridade, é exercício do diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores que recebem dons de Deus e que põem estes dons a serviço dos irmãos. É uma comunidade armada pelo Espírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser testemunha de Jesus na história até o final dos tempos. Lucas, ou escritor do Atos Apóstolos, fornece-nos um quadro teológico que permite conhecer o rosto da Igreja e entender a forma como ela se apresenta ao mundo. Primeiramente, a Igreja aparece não como um quadro ideal de perfeições, mas como uma comunidade real e normal, formada por homens e mulheres onde as tensões, os preconceitos, as maldades, as invejas e os ciúmes marcam a experiência diária da caminhada. A Igreja não é uma oportunidade perfeita, mas é uma oportunidade que está em contínuo processo de conversão. A Igreja possui uma hierarquia e uma maneira de exercer o serviço da autoridade em relação aos apóstolos, eles desempenham o serviço da orientação e da direção da comunidade. São como pontos e referências fundamentais a quem os fiéis recorrem a fim de resolver a questão das diferenças entre os vários comuns. A Igreja é uma comunidade servidora. Fala-se na escolha de sete homens cheios do Espírito Santo cuja missão é o serviço. Pois tornam-se servidores dos pobres da difusão da palavra do Deus que ajudam na distribuição do pano carístico. finalmente a Igreja é a comunidade do Espírito criada animada e finalizada pelo Espírito. Parênteses aqui quero fazer uma salvação especial aos diáconos permanentes especialmente da nossa diocese de Piracicaba também ao nosso diácono transitório de Obson e uma salvação e fortaleza aos candidatos ao Ministério do Diácono Mato permanente da Escola São Felipe da nossa diocese. A segunda leitura também se refere à Igreja chama-lhe Templo Espiritual do qual Cristo é a pedra do ar e os cristãos as pedras vivas. A imagem da pedra leva-nos ao profeta Isaías quando refere-se ao novo templo que o próprio Senhor vai construir e que será um sinal de intervenção divina. Isaías anuncia que o próprio Senhor vai construir e que será um sinal de intervenção divina. Isaías anuncia que Deus vai colocar em Sião uma pedra provada angular de alicerce que terá uma inscrição quem nela se apoia não vacila. Conforme Salmos 25 a imagem da pedra adquire uma conotação messiênica o Messias será essa pedra fundamental sobre a qual Deus vai construir a sua intervenção salvadora na história e em favor de seu povo. Conclui-se portanto que Jesus Cristo é a pedra preciosa e dela brota a vida para o povo de Deus. Assim nós que estamos somos convidados a aproximar-se de Cristo e a entrar na construção do edifício de Cristo a igreja. O edifício espiritual cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus pois esta comunidade será uma geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido por Deus para anunciar os seus louvores na história e em todos os tempos. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém. 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 Obrigado.